Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando um Pouco Mais. Para você que é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. A você que já está aqui conosco, que já faz parte das nossas aulinhas online, um super beijo! Hoje nós iremos fazer um ditado de frases. Então você enumera aí, do 1 até o 10, porque serão 10 frases. 10 frases com dígrafos, onde terão palavras com dígrafos, dígrafos consonantais. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o link com a aulinha de dígrafos que nós já fizemos aqui no nosso canal, tá bom? Então quais os dígrafos que irão apresentar nessas palavrinhas desse ditado? LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, tá bom? Então fica aí esperto, se tiver muito rápido, você faz uma pausa no vídeo, presta bastante atenção, escuta direitinho antes de escrever, legal? Então frase número 1. A piscina está cheia de folhas. A piscina está cheia de folhas. O carrinho do Lucas caiu no chão. O carrinho do Lucas caiu no chão. 3. O salgadinho estava quente. O salgadinho estava quente. Frase número 4. A guitarra está velha. A guitarra está velha. Frase número 5. A massa desse pão é de pêssego. A massa desse pão é de pêssego. Número 6. O chocolate está uma maravilha. Número 7. O chocolate está uma maravilha. Número 7. Meu agasalho ficou na chuva. Meu agasalho ficou na chuva. Número 8. O ninho está cheio de pássaros. O ninho está cheio de pássaros. Número 9. Número 9. As pessoas gastam dinheiro. Número 10. Número 10. João. Quando o menino nascer, será chamado João. Então, vamos à correção. Número 1. A piscina está cheia de folhas. A piscina está cheia de folhas. Número 10. Então, aqui eu tenho SC. Não é isso? SC. CH. LH. A piscina está cheia de folhas. Número 2. O carrinho do Lucas caiu no chão. O ponto final aqui da frase. O carrinho do Lucas caiu no chão. Então, eu tenho aqui. RR. NH. CH. Não é isso? RR. NH. CH. Número 3. Qual é a frase? O salgadinho estava quente. O salgadinho estava quente. O salgadinho estava quente. Tem aqui. NH. NH. QU. 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 É dígrafo. Não é isso? O salgadinho estava quente. Então, eu tenho aqui NH e o QU. Muito bem. Número 4. A guitarra está velha. A guitarra está velha. Quais dígrafos eu tenho aqui? A guitarra, GU e RR. Não é isso? Está velha. Tem o dígrafo aqui? Tem o LH. Velha. Número 5. A massa desse pão é de pêssego. A massa desse pão é de pêssego. Onde estão os dígrafos da frase? Massa. S. S. Desse. S. S. Pão não tem. É de pêssego. S. A massa desse pão é de pêssego. Número 6. O chocolate está uma maravilha. O chocolate está uma maravilha. CH. Onde estão os dígrafos? CH LH. Tranquilo até aqui? Número 7. Meu agasalho ficou na chuva. Meu agasalho ficou na chuva. Vamos encontrar os dígrafos. Meu não tem agasalho. LH ficou na chuva. CH. Número 8. Qual é a frase? O ninho está cheio de pássaros. O ninho está cheio de pássaros. NH, CH, SS. Tranquilo? Número 9. As pessoas gastam dinheiro. As pessoas gastam dinheiro. Vamos encontrar os dígrafos. SS, NH. As pessoas gastam dinheiro. E a última. Quando não ouvir. Qual é a frase? Quando o menino nascer será chamado João. Muito bem. Então, aqui. Quando o menino nascer será chamado. João. Então, aqui. Vamos encontrar os dígrafos. Quando o menino nascer, SC, será chamado CH, João. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Nosso ditado de frases aí com palavras. Com dígrafos. Lembrando. Todas as vezes que aparecer o GU ou o QU. Você precisa estar atento. Para saber se realmente é um dígrafo ou não. Por quê? O dígrafo vai ser o encontro de duas letras. Que vai ter um único som. Então, se ele tiver um único som. Ele vai ser dígrafo. Se não tiver. Ele não será dígrafo. Por exemplo. Eu tenho aqui. Quente. Quando eu falo quente. Não apresenta o som do U. Então, aqui. Eu tenho um dígrafo. Mas, quando eu falo. Quando. Aqui. Eu não tenho dígrafo. Esse QU não é dígrafo. Por quê? Quando eu falo. Quando. Sai o som. Também do U. Quando. Então, aqui. Eu não tenho dígrafo. Então, é necessário prestar atenção. Tá bom? Com relação ao GU e ao QU. Se tiver alguma dúvida. Se você não assistiu a aulinha. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, dá uma passadinha. Dá uma observada bem na aula. Um super beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho